Opa, estamos de volta com os Donos da Bola, hoje falando com o Luciano Rosa, que trabalha no Corinthians, analista biomecânico do Timão. E ó, antes de conversar com ele mais uma vez, eu quero lembrar você, gente, porque olha aí, agora mais muita, muita atenção mesmo, porque começa amanhã a maior venda de imóveis do Brasil, aquela que todo mundo espera, que todo mundo vai e volta feliz pra casa. Eu tô falando do Limpa Estoque Marabrás, galera, que o Zezé e o Luciano sempre avisam pra gente na TV, sabe? Pois é, tem que aproveitar, viu? E pra trocar todos os móveis da sua casa de uma só vez e realizar o sonho da casa toda novinha, neste ano que tá começando. Ó, porque vai caber no seu bolso, viu? Tenha certeza disso. É preço de custo e tudo em 10 vezes sem juros. Vou repetir, hein? Só móveis de qualidade a preço de custo em 10 vezes sem juros. E não pode perder, não, hein? Tem que aproveitar. Amanhã, corra pro Limpa Estoque Marabrás. É preço de custo, gente. Preço de custo. Eu também vou aproveitar, viu? Antônio Carmo, vamos então finalizando a nossa entrevista com o Luciano Rosa. Muitas coisas pra perguntar ainda, né? Pois é, precisamos marcar mais um programa, né? Exato. Com o Luciano Rosa pra contar tanta coisa. Luciano, queria que você falasse um pouco de dois jogadores que praticamente foi o Corinthians que recuperou. O Alexandre Pato e o Renato Augusto. No Jagão Popular de Futebol, a gente faz a canelinha de vidro, né? Estão sempre machucados. Queria que você falasse um pouco qual foi o trabalho diferente com eles? Sim, então, foram dois jogadores que utilizaram de toda a estrutura que nós temos lá. Então, passaram pela avaliação biomecânica inteira. Então, a gente fez uma análise geral, montou o quebra-cabeça. O que teve sempre à frente foi o Bruno Maziotti. Então, ele traçou a estratégia de tratamento que ia ser realizada. E aí, graças a Deus, eles foram bem, não é? Eles recuperaram. Era questão de equilíbrio. Então, equilíbrio muscular de algumas estruturas e um pouco também de treino de potência de determinado grupo muscular. Então, foram jogadores importantes. Lógico que vieram outros jogadores, só que são jogadores que são mais na mídia. Então, eles aparecem mais. Mas foram jogadores que participaram de todo o processo de análise biomecânica. Essas lesões do Alexandre Pato, por exemplo, muitas de joelho que ele teve durante a carreira, são as que mais acontecem nos jogadores, Luciano? Do Alexandre? Isso. Então, do Pato, as lesões dele foram mais musculares, não é? Assim como do Renato, no passado. Então, o Pato na Itália, o Renato na Alemanha. E quando você tem essas recidivas de lesões musculares em grupos diferentes, então chama a atenção porque algo está ocorrendo errado. Então, se você tem um carro que está bem equilibrado, você consegue botar ele bem na pista. Se você tem um carro que está muito alinhado, ele vai andar bem na pista. Então, eles tiveram esse balanceamento, entre aspas, biomecânico, e eles conseguiram realizar o treinamento, realizar os jogos. Tanto que o Pato está aí, depois foi para São Paulo, jogou toda a temporada. Então, quer dizer, eu trabalho lá atrás e me fez efeito agora. Qual a sua idade, Luciano? Tenho 40. 40, eu não vou ouvir. Sabe por quê, Andrés? Estou me lembrando aqui, pensando em uma coisa. A evolução do futebol é algo tão extraordinário, fisicamente, a parte médica e tal, que eu me lembro, Luciano, considerado o maior time do mundo da história do futebol, a seleção brasileira de 1970, lá no México e tal. Eram cinco reservas, não tinha nem cobertura no banco, ficava todo mundo no sol, lá sentadinho. E aí eu me lembro de Brasil, Inglaterra, que o Zagallo foi tirar o tostão e colocar o Roberto Miranda no lugar dele. O Zagallo chegou, vem, o Roberto saiu do banco, foi do lado, na beira do gramado, fez uns quatro polichinelos lá e tal, levantou e já entrou no lugar do tostão. Era assim o futebol. Hoje, o jogador fica se aquecendo o tempo inteiro. Que evolução, vai até onde isso, Luciano? Na verdade, assim, teve uma época que você tinha que preparar a musculatura com muito alongamento apenas e tal. E hoje a gente sabe que você tem que fazer uma ativação muscular. Então você ativa toda a musculatura, prepara o controle motor para executar tal exercício, tal atividade. Então por isso que hoje você tem essa ativação, entre aspas, constante ali durante o período grande do jogo. Não cabe mais isso. O jogador soa mais do que antes, né? Tá certo. Luciano, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente fica muito feliz realmente. Boa sorte em 2016, que você permaneça no Corinthians ou em algum clube brasileiro fazendo esse excelente trabalho. Obrigada. Obrigado pelo convite também. É sempre um prazer falar sobre futebol, sobre biomecânica principalmente. E também um feliz 2016 para vocês. E parabéns pelo título, não é, Carlos? Ok, obrigado. Participação efetiva na conquista. O Wagner lá fazia os gols com o Jax e tal. Tite comandava, mas lá atrás é rapaziada. Era o Luciano que estava lá e a equipe que ele trabalha também. Tá certo. Segunda-feira a gente volta meio dia e meia aqui no programa. Feliz 2016 e aproveite bem o final de semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, abraço, gente. Feliz 2016, hein?